Olá, todos bem-vindos a mais um vídeo da Sara, tuturutututu, e deste VEDA, uou, Babies, Mans, Boons, vídeos todos os dias, o que é que anda a isto aqui, oh meu Deus, vídeos todos os dias, portanto se vocês estão a acompanhar, se vocês não estão a acompanhar, vocês têm que acompanhar, vocês vão ao canal e vejam aqueles vídeos todos que já temos aqui de VEDAS, basicamente os vídeos são um bocadinho mais centrados no 1, 2, 3, um Babies cada vez, que foi uma saga que eu criei aqui para o canal, para falar de um produto em 3 minutos e fazer uma review completa sobre aquele produto em 3 minutos apenas, portanto se vocês ainda não viram, vão ver, e à mistura temos outros videozinhos interessantes para vocês verem, por isso vão a ver, ok? E hoje trago-vos, obviamente como vocês conseguem ver no título do vídeo, uma maquilhagem para ir para a escola em 5 minutos, eu tenho um outro vídeo no canal, que está aqui, em que eu demoro um bocadinho mais de tempo, porque eu estou a falar ao mesmo tempo que me estou a maquilhar e estou-vos a dar dicas, essencialmente como é que devem usar o eyeliner, se devem usar muita máscara ou pouca máscara, prestá-nos, diga-se, se devem usar blush, se não devem usar blush, quais os produtos mais rápidos e fáceis para vocês comprar, quais os mais acessíveis também, porque obviamente que nós queremos é perder-se beratinhos, não é? Portanto vão ver este vídeo, se ainda não viram, porque ali eu explico basicamente tudo, é um vídeo em que eu como maquilhadora vos aconselho também qual a maquilhagem que vocês devem usar como adolescentes e portanto é um vídeo interessante para vocês verem, portanto vão ver. Eu vou fazer esta maquilhagem em 5 minutos, obviamente, portanto eu não vou estar a falar com vós, porque se eu estiver a falar com vós, obviamente que eu não vou demorar 5 minutos, não é gente? Portanto, 1, 2, 3, vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eis que temos a nossa maquilhagem para ir para a escola em 5 minutos feita Eu não demorei 5 minutos, eu acho que demorei um bocadinho mais, tenho certeza Mas também não esqueci muito do pó e tive que buscar o pó e a gareta Ok, dão-me esse desconto gente E também eu fui vos mostrando mais ou menos os produtos e perdi um bocadinho de tempo com a palhaçada E perdi uma unha No processo Portanto, acho que estou perdoada e acho que vocês consideram em 5 minutos, não? Não é assim? Digam-me aqui em baixo se vocês consideram ou não que esta maquilhagem é feita em 5 minutos Ah, e mais um que menor Eu, Sara Ferreira, sou uma pessoa que tem 26 anos Já não estou para nova Já não vou para nova E vocês são pessoas lindas, maravilhosas, jovens Que andam na escola e eu não Vocês não sabem a sorte que tenho de andar na escola Pois aproveitem e partem-se bem na escola Portanto, eu, como pessoa velha que sou Preciso de um bocadinho mais de cobertura no meu rostinho Vocês não Vocês têm a pele assim como eu tenho agora Sempre Portanto, gente Digamos que eu perdi um bocadinho mais de tempo Eu acho que dá para perceber Na pele Porque realmente é algo que precisa de mais cuidado da minha parte Mas vocês não precisam de tanto Portanto, vocês conseguem fazer esta maquilhagem em menos de 5 minutos Todos os produtos que eu utilizei Eu fui mostrando mais ou menos Mas podem não ter mostrado direitinho Mas vão estar na caixa de inscrição Como sempre Em todos os meus vídeos Eu faço um segretício Enorme Sabem o que é enorme? É tipo enorme Mas na linguagem da Sara Enorme Para colocar os links todos Para colocar a descrição dos produtos O número, a referência Blablabla Essas coisas todas Portanto, vocês vejam a descrição dos vídeos Portanto, vocês acham Ah, Sara, que mais é que estás a usar? Está na descrição Ah, Sara, qual que é a paleta que usaste? Está na descrição Está tudo descritinho Portanto, hoje também vai estar na descrição Até os pincéis e objetos que eu tenho usado para maquilhagem Está tudo aqui Aqui Está tudo aqui Portanto, se vocês gostaram desta maquilhagem Para ir para a escola Pode ser para ir para a escola Para o trabalho Para vocês quiserem, gente Mas é sim uma coisa muito softzinha E se calhar as pessoas que vão trabalhar Querem um bocadinho mais Isto é uma coisa muito soft O batom Como vocês viram É um lápis Da Primark E portanto Como é mais seco Vai durar mais tempo Ah, pataco Não precisa andar a retocar o batom E leva um lápizinho Se não precisa Depois de comer De resto Se vocês têm a pele Mais oleosa Um bocadinho Coloca um bocadinho mais de pó Eu não coloquei tanto de pó Porque eu também não tenho A pele muito oleosa Ai, esta unha está linda Está linda você, tá? Se vocês quiserem ver um vídeo Sobre como é que eu faço isto Isto são unhas basicamente Que eu compro na Primark E que aplico a mim própria Portanto Se vocês quiserem ver um vídeo De como é que eu aplico As minhas unhas Diga-me aqui em baixo Nos comentários E eu faço, tá? Um beijo muito grande E até ao próximo vídeo Que é Amanhã Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti